Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou aqui com... Aqui é Alepilanios, cara, sim, nós somos a mesma pessoa, meu querido Caio, as pessoas confundem e elas estão certas. Eu estou hoje no formato Alepitecos, mas eu sou um Alanios Shang Tsung. Exatamente, cara, eu disse pra vocês que o Alanios, ele pode se transformar em diversas pessoas aí, ó. Vocês não acreditam quando a gente fala que ele tá lá no Kombi e tá aqui no Meia Lua, então tá aí a prova pra vocês aí, ó. É verdade esse bilhete. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alepilanios, porque hoje é um vídeo muito especial, que a gente tem que conversar aqui sobre The Last of Us Part 2. Nós recebemos o jogo aí antecipadamente pela equipe do Playstation do Brasil, então muitíssimo obrigado já de antemão à equipe por enviar esse jogo pra gente, que foi uma experiência assim, ai, ai, suspirante. Muito bom, a gente vai comentar sobre muitas coisas aqui, mas antes, Alepitecos, por favor, fale com esse público aí que, se não conhecem você ou o Combo Infinito mora debaixo da pedra, comente um pouco sobre o seu trabalho pra essa galera maravilhosa. Sim, meus amigos queridos, muito prazer. Obrigado pelo convite, primeiramente, Caião, sempre um prazer estar aqui com vocês. Que isso. A gente gosta muito, tá sempre junto, sempre conversando, e vamos trocar ideias sobre esse jogo maravilhoso. Eu sou Alepitecos, sou do Combo Infinito, junto com o Ariel, e lá nós fazemos lives no Facebook, nós temos o canal também no YouTube, temos um site, www.comboinfinito.br, enfim, e temos várias coisas, que nem o Meia Lua também, somos muito parceiros, muito amigos, e a gente se admira muito nesse trampo, né? Sim. E é legal que, durante toda essa jornada de The Last of Us 2, acho que todos os dias a gente conversou e trocou experiências. E o jogo, a análise não tem como ser diferente. A gente vai trocar experiências não só com o público, mas entre a gente também coisas que a gente ainda não se falou sobre, né? Sim, exatamente, cara. Então, se você não conhece o Combo Infinito, tem o canal do YouTube lá pra vocês conferirem. Todos os links, cara, do site do Combo Infinito, do canal do Combo Infinito, Face também, onde eles fazem lives, vão estar aí no primeiro comentário fixado, vocês acessem lá, por favor, e dá uma força pra esses caras aí, que fazem um conteúdo excepcional. Se você não conhece, vai conhecer que vai valer a pena demais. E hoje, a gente vai falar de The Last of Us aqui, sem spoilers, meus amigos. Não se preocupem, a gente vai contar toda a nossa experiência com o jogo, história, mecânicas e tudo mais aí, gráficos. Só que a gente não vai falar nada da história pra não estragar a experiência, porque esse é um jogo que tem que ser jogado como uma página em branco, pra você sentir tudo o que tá acontecendo ali, entendeu? E, meu querido Aleptecos, vamos começar falando aqui, cara. Pegando um aspecto mais técnico do The Last of Us, vocês já viram nas primeiras impressões, tanto do Meia Lua quanto do Combo Infinito. Tem alguns pontos que a gente não podia falar, e agora a gente pode detalhar um pouco mais, né? Vocês viram lá que a gente comentou sobre a similaridade desse jogo com The Last of Us 1, em termos de mecânicas, né? É tudo muito parecido, só que, naturalmente, ele teve uma evolução gigantesca, eu diria. Tanto em movimentação, quanto no manejo de armas. Até mesmo quando utilizamos armas de fogo ali, eu senti uma leve melhora, não tanto assim, porque ele ainda pega nesse aspecto mais realista. E você, meu querido Ale, eu te passo a palavra pra você começar falando aí, cara. O que você sentiu desse aspecto técnico, meu amigo? Olha, o The Last of Us 1 é um jogo muito bom, ele tem uma mecânica até um pouco diferente do que os jogos estão acostumados a fazer, né? Por exemplo, a maioria dos jogos a gente corre com o L3, né? No The Last of Us você corre com o L1, não é tão comum assim? E no 2 você vê uma semelhança muito grande, os mesmos botões ainda fazem as mesmas coisas. Tem novas atribuições, né? Por exemplo, a Ale, por ser uma personagem mais ágil, ela é uma personagem mais esguia, né? Ela tem outras qualidades diferentes do Joel, que era um cara mais forte, mais parrudo, mais porradeiro. A Ale, por exemplo, no botão de correr, ela pode desviar, né? Essa é uma nova atribuição ao gameplay que te salva muitas vezes, né? Eu achei excelente e visualmente é muito legal, porque cada posição de ataque, a Ale tem um desvio diferente, né? Então isso é muito bem feito, ele melhora algumas coisas e ele corrige outras. Corrige no sentido assim, eu lembro que até a gente conversou, Caião, o arco do The Last of Us 1 você puxa com o botão de mira, e aí no 2 você puxa com o botão de tiro, que a gente tá acostumado, né? É normal. São detalhes pontuais que eles vão corrigindo e que vão dando uma experiência mais legal. E tem também as evoluções, como o fato do desvio, como o fato de você poder craftar mais coisas agora, você tem mais opções de crafting, em alguns você usa até mais itens, então o gerenciamento de recursos tá mais desafiador. Todos esses pontos que a gente conheceu no primeiro, eles existem no segundo, só que de uma maneira diferente, pra deixar o jogo mais desafiador e mais estratégico. Exatamente, cara. Isso é um ponto bastante interessante, eu gostei demais da esquiva, isso ajuda demais, principalmente contra os infectados, que correm pra cima de você na loucura o tempo inteiro ali, quando você chama a atenção daquela galera, né? Os corredores, que todo mundo tá acostumado aí do primeiro jogo. E eu gostei muito, cara, também dessas pequenas evoluções que eles fizeram, na verdade não foram pequenas, foram grandes evoluções até, nesse sistema de crafting, porque a gente tem muito mais coisa pra poder criar ali, e a partir daí montar a nossa estratégia quando a gente tá enfrentando os inimigos. É sempre bom, nesse jogo, assim como no primeiro, a gente parar ali, verificar a movimentação dos personagens, tentar identificar ali pra onde eles estão indo, se eles estão vindo na sua direção, alguma coisa do tipo, pra gente poder, de repente, plantar uma bomba em algum lugar, ou tacar uma garrafinha pra poder chamar atenção, ou tacar uma granada de atordoamento. Então, cara, ele te dá diversas opções, além de, outro atributo muito legal, você poder se agachar, né? Você deita, literalmente, nas gramas altas. Asteja, né? Exato, cara, nas gramas altas ali, isso ajuda demais no stealth. Claro que nem tudo é perfeito, né? Se os inimigos, eles estiverem perto de você, mesmo que você esteja agachado na grama ali, se arrastando, eles vão conseguir te identificar, e a exploração do jogo, é um aspecto, assim, que ele foi ampliado, eu diria, porque você tem que explorar, cara, bastante. Os recursos, eles continuam escassos, apesar de eu não ter sentido a escassez tão grande quanto no primeiro, eu não sei se você sentiu isso também, Ale, mas eu consegui mais coisas do que no primeiro jogo, ao ponto de que, se eu entrar num embate contra um grupo de inimigos ali, gastar bala e tudo mais, eu não vou ficar muito preocupado, porque eu tenho recurso suficiente pra poder craftar outras balas que a gente pode em algumas armas, ou então, logo depois ali, luteando os prédios em volta, que as áreas agora são maiores também, ele não chega a ser um mundo aberto, tá? Mas as áreas que você chega ali pra poder enfrentar certos inimigos, ou que você precisa atravessar pra poder chegar em outro ponto, cara, são diversos prédios ali que você começa a explorar. Você entra em um, entra em outro, tem cofre, tem item em prateleira, você gasta muito tempo explorando. Isso é uma coisa que eu achei muito legal também, pra quem gosta, pelo menos, né, Ale? Sim, quem nunca abriu uma gavetinha e se frustrou com ela não ter nada, né? Sim. Em The Last of Us tem muitas gavetas que não tem nada. Mas a exploração desse jogo tá muito mais ampla, ela tá muito mais eficiente, eu diria, né? Porque você não apenas precisa, por exemplo, no primeiro jogo, você tinha aqueles locais que eram de difícil acesso, que você abria com a faquinha e tal. Nesse agora, você precisa montar estratégias até pra adentrar locais. E é opcional, de repente, você tá num lugar que você pode ser atacado se você entrar. Ou você ter que deitar pra passar e descobrir um novo lugar, né? Então o jogo, ele fica te municiando de coisas, motivando você a explorar lugares diferentes e olhar pra todos os cantinhos pra ver se não tem nada que você possa fazer. Também não é um mundo aberto, bem, do jeito que você falou. Mas ele, assim como fizeram em Uncharted 4, eu acho que foi até mais amplo do que o do Uncharted 4. Eles te deram uma gama, assim, de um mundo fechado, aberto, sabe? É muito bizarro. Eles te dão mais liberdade dentro do jogo, assim, sabe? Em comparação com o primeiro. O mundo de The Last of Us, a gente tá falando muito nessa pegada realista dele. Cara, não é fácil você apegar a sua arma e atirar estilo Call of Duty pra poder matar a galera. Não é simples assim, entendeu? Essa nunca será, e nesse jogo, essa nunca será a melhor estratégia. Nunca. Você não pode meter o pé na porta e sair metendo bala. Você pode fazer, mas vai sofrer demais. Vai. E você vai passar raiva, porque tem uns inimigos ali, meu filho, que com arco e flecha tem precisão de sniper. É, uma coisa que você citou, que se eu sentir o gerenciamento de recursos mais fácil nesse, comigo a experiência foi diferente. No primeiro jogo, tinha estratégia muito pesada de stealth. E nele, quase nunca, você tem o combate franco. Nesse agora, você tem alguns combates francos, né? Ou seja, você não consegue ser stealth em algumas vezes. Então, eu senti que o nosso estilo, eu acho que o seu também é assim, de ser mais stealth, de explorar bastante, favorece o gerenciamento de recursos. Mas isso não quer dizer que é fácil, né? Eles deixaram de uma maneira que é desafiador. É, sim. O que eu digo, assim, de eu ter achado mais tranquilo, no sentido, assim, de, por eu ser menos consumista, digamos assim, entendeu? Eu sempre tento, cara, pegar a galera no stealth. Pode estar uns 300 inimigos. Eu vou ser paciente, eu vou ficar uns 30 minutos no cenário, esperando uma oportunidade, pro cara chegar ali sozinho, eu pegar ele, arrastar pra uma graminha, enfiar a faquinha, entendeu? É uma das maneiras mais eficientes, porque você não é notado, ou seja, a chance de você morrer ela é menor, e você também economiza recursos, o que é muito importante. Agora, quando aparecem os benditos dos doguinhos, os cachorros, aí, meu amigo, aí o Twin fecha. Porque, assim, e eu adotei uma estratégia, cara, é que, assim, eu sempre presto atenção nos inimigos quando eu chego nas áreas. Eu vejo onde é que eles estão, tento detectar todos os primeiros, nem sempre dá, porque o modo de escuta, ele não tá amplificado até o talo, né, no início do jogo, então você não consegue escutar muito longe. Mas, quando eu identifico um cachorro, a primeira coisa que eu penso é, esquece os caras, elimina o cachorro primeiro. Não tem jeito, cara. Você tá com um arc e flecha, por exemplo, que é silencioso, você utiliza aí, ou você tem um silenciador da sua arma que você pode craftar da bereta, a primeira coisa que eu faço, eu me abaixo ali na graminha, olho a posição do cachorro, sempre um pouco mais distante, e espero ele estar num lugar ali que eu consiga acertá-lo, e não vai chamar a atenção do cara, entendeu? Ele vai ficar tipo, caramba, mataram o meu cachorro! Isso é muito legal também, a reação do pessoal, entendeu? É muito bom, hein? Safado matou o meu cachorro, que droga, não sei o quê. Eles realmente sentem a perda dos colegas e dos animais, quando a gente faz isso, igual o Neil Drucker me explicou. Os colegas dos animais e dos membros do próprio corpo. Exato. A gente não vai falar mais sobre isso, mas eu senti a mesma coisa que você, e eu acho que a maioria das pessoas vai entender a periculosidade do cachorro, porque é o seguinte, quando você monta uma estratégia pra, enfim, invadir um local, ou ultrapassar um local, baseado no que os inimigos onde eles estão localizados, você se preocupa com o som, porque isso é o que vai alertar os caras. Com o cachorro, isso não importa. O cachorro vai te notar através do seu cheiro, e aí isso você não tem como esconder, velho. E aí, quando você percebe que o cachorro te percebeu, é tarde demais. Você tem que eliminar o bichinho na hora, que se não, velho, ele vai te notar, vai alertar todo mundo, e se ele te atacar, bicho, é embaçado. O cachorro, ele tem um gameplay bem da hora, assim, é desafiador, eu curti essa ideia. E ainda, cara, nós temos ali mais infectados, a gente não vai comentar aqui pra não dar spoilers, mas tem novos infectados, a gente viu um deles, em vídeos aí de gameplays que foram mostrados, mas tem outros. Esse momento, o Alessabe, qual que eu tô falando, o infectado, o jogo, ele cria uma situação pra esse bicho maldito aparecer, eu fiquei tenso, cara, sabe? A gente chega no lugar, a gente escuta, um trem assim, sabe? Foi uma parada meio Resident Evil, né, cara? Foi. Você sente, assim, uma ideia meio parecida. E o que eu acho legal no The Last of Us 2, no 1, não tinha quase nada disso e era muito sutil, mas no 2, existem boss fights. Você jogando elas, você entende o que elas são. E os infectados que a gente já conhecia, tanto os runners, os instaladores, cara, eles estão mais inteligentes, mais inteligentes não, mas eles estão mais perceptivos. É difícil enganá-los, o instalador, ele tá com um nível de audição muito mais alto e ele está mais assustador porque a animação dele em certos momentos parece que ele te percebeu, mas você fica meio assim, e agora? Ele percebeu, ele não percebeu, o que esse cara tá fazendo? Então, tipo, até os inimigos que a gente já conhece estão muito mais perigosos. O áudio é uma coisa que eles trabalharam, assim, de maneira maestral nesse jogo. E a gente comentou muito desse aspecto técnico e ainda falando um pouco sobre isso, mas agora falando de gráficos, cara. A gente sabe que a gente tá no final da vida do PlayStation 4 aí. Como eles fizeram no PlayStation 3, que eles lançaram o primeiro jogo na final da vida desse console aí também, a mesma coisa aconteceu no PlayStation 4. Os gráficos, parece que eles tiraram leite de pedra, porque o negócio é de um nível impressionante, assim. Ambientação, vegetação, os raios solares, assim, em momentos que tem muito sol, você tá numa floresta, assim, eles invadindo as árvores, sabe? E criando aquela sombra e ao mesmo tempo os raios solares pegando em você. A chuva é uma coisa que eu achei extraordinário no negócio. A água, cara. A água. A água é sempre muito difícil de você fazer uma água boa, real e tal. Antes era mais, mas hoje ainda é difícil. E o que eles fizeram em momentos cruciais, assim, que a água é super importante, pô, cara, de se aplaudir, velho. É, é muito incrível. Os tiros das armas também, o gore, que é a violência do jogo, que tá altíssima, tá mais pesado do que no primeiro jogo. E os gráficos contribuíram demais pra isso ser mais real e ser mais chocante, digamos assim, entendeu? Porque eu até comentei nas primeiras impressões e tem momentos que você dá um tiro num cara que tá vindo pra cima de você, o impacto da bala faz o corpo ir pra trás e você vê a cabeça do bicho explodindo, assim, sabe? Principalmente com a escopeta da vida. Mano, é incrível. Não, e é legal que em certos momentos você, sei lá, você joga uma flecha, pega na cabeça ou na garganta, você escuta o cara engasgando, cara. Sim. É muito bizarro. Você tá com um rifle, né? E você tem aquele rifle com a mira aumentada e você dá um tiro, você estoura o braço do cara, você vê o braço do cara vazando sangue. É aquilo que a gente falou do realismo visual. Quando a Ellie vai melhorar o seu armamento, você consegue ver ela fazendo as coisas na arma. E tipo, parece uma coisa pequena, mas faz toda a diferença. Você sente que aquela arma evoluiu, porque você, obviamente, quando você vai mirar, você vê que ela tá diferente e que está visualmente ali. Esse é um ponto realmente das armas que eu achei bem legal. Eles evoluíram do primeiro pro segundo. A gente vê a Ellie mexendo nas armas, modificando mesmo. Ela desmonta ali, coloca um cano novo. Unida a pequena árvore de habilidades ali, eu não diria que é uma árvore, né? É bem uma... É, não chega a ser uma árvore do conceito de árvore, né? Mas as evoluções, elas são em cadeia. Isso, em cadeia. É interessante você ver que você só pode evoluir a segunda habilidade se você tiver evoluído a primeira e você tem cinco opções que você vai adquirindo ao longo do jogo. Então, são coisas também que você vai aprendendo a lidar, pensando já estrategicamente o que eu preciso evoluir pra que o meu combate seja menos difícil ou que o meu stealth seja mais melhorado. Você também vai pensando por esse lado. E agora, nós vamos para o ponto aqui que eu acho que todo mundo tá querendo saber. Tá agora pesado. Agora o negócio fica louco, barato, que é a história, cara. ela é boa, ela é ruim, extraordinária, ela é incrível, mais ou menos. Mano, eu acho que ela é tudo de bom. A gente perde até a quantidade de qualidades que a gente poderia colocar aqui pra poder descrever essa história, né, Alê? É, assim como o primeiro, né, que teve uma história sensacional, aclamadíssima e que trouxe uma maneira legal de se contar, né, de mostrar que os videogames podem ser profundos, podem ser densos, podem ser dramáticos. O segundo, ele consegue evoluir e mais ainda, não só a história, ela é excelente em todos os pontos que ela toca, como a maneira com que ela é contada também é incrível. São duas coisas diferentes, mas aliadas deixam uma experiência inacreditável, assim, uma das melhores experiências que você pode ter com videogame. Exatamente, cara. O Neil Druckmann, eu lembro que ele bateu muito na tecla de que o primeiro jogo, ele é um jogo sobre amor, sobre família e que o segundo jogo seria um jogo sobre ódio e isso realmente é muito intrínseco. Todo mundo já sabe que acontece uma coisa muito forte na vida da Ellie que a gente não pode falar, obviamente é um spoiler muito grande, que desencadeia essa motivação do ódio dela, assim, entendeu? Ela quer ir atrás de geral, matar todo mundo mesmo, sem dó nem piedade, vocês vão entender o porquê, só que assim, quando acontece isso e ela começa nesse ciclo do ódio, a forma como isso acontece dá aquele estalo na nossa cabeça, né, ali, tipo, isso aqui que aconteceu não foi de graça, tem coisa por trás aí e o jogo, ele nos instiga a isso. A gente encarna ali com a Ellie nessa jornada e tal, mas a gente fica pensando, caramba, mano, mas por que que isso aconteceu? Qual o motivo disso? Porque eles deixam isso em aberto pra gente e à medida que a gente vai descobrindo ali, tem uma outra personagem dentro do jogo também que é de extrema importância no game, a gente não vai comentar quem é e porquê pra não dar spoiler também, porque é uma experiência que deve ser vivida aí, ela tem uma conexão com a Ellie dentro dessa história e é muito legal a gente ver o desenvolvimento dessa personagem e da Ellie também. Nossa, cara, eu acho que foi uma das jornadas de videogame assim, de história de jogos de videogame que mais me tocou. Sim, cara, não, ela é emocionante, ela é dramática, ela é profunda, ela toca em questões super polêmicas, né, e é uma das coisas que eu mais admiro na Naughty Dog é de não ter medo de falar sobre assuntos polêmicos, né, de tipo, pô, videogame também pode falar sobre isso, cara. É uma coisa muito legal que eu acho que abrilhanta demais a história e aí, cara, você vê o desenvolvimento do que esses caras pensaram pra esse jogo e você passa a entender o porquê que esse jogo chama The Last of Us Parte 2 e não The Last of Us 2. Sim. Tem referências, a torta e a direita, assim, do que aconteceu no passado, já vimos isso acontecendo em outros jogos, mas eu acho que com essa profundidade, com essa densidade, eu não lembro de ter visto com tanto fervor, assim, sabe? Sim, ele mescla o passado e o presente da Ellie, entendeu? Vocês vão entender quando vocês jogarem e essa questão de assuntos que eles tratam dentro do jogo que o Ale comentou, cara, eles pegam muito em crítica social, eles pegam conceitos religiosos também, eles têm muitas abordagens pesadas nesse sentido, só que o que sempre tá constante ali pra gente é o sentimento de ódio. O que que isso leva as pessoas a fazerem e a gente tá falando muito de ciclo de ódio é porque o ódio, ele gera cada vez mais ódio, ele não é uma resolução de um problema pra sua vida e a Ellie, durante a história, ela fala muito que ela tá num tipo de jornada que eu não vou comentar aqui com vocês, mas não, cara, não é esse tipo de jornada que ela tá falando, é um outro tipo, sabe? Quando vocês jogarem, vocês vão entender. O ódio, ele contribui muito nisso aí e a gente começa a adentrar naquela história ali e sentir tudo que aqueles personagens estão sentindo, não somente a Ellie, porque não é só ela que tá envolvida nisso, a gente viu que a Dina também está em trailer, a gente viu isso, entendeu? Entre outros personagens que vão aparecendo no decorrer da história aí e no desenvolver da campanha, a gente vai a todo momento falando, cara, não, velho, não faz isso não, puta, eu não acredito que isso aconteceu, se você não estivesse pensando assim, isso não teria acontecido, entendeu? É muito louco isso, o Neil Druckmann, ele te põe num lugar que é incômodo pro jogador e ele faz isso o tempo inteiro, ele deve ter pensado nisso o tempo inteiro, falando, meu, eu quero colocar esses caras numa posição, e você fica numa angústia muito grande em certos momentos que você fala, meu, eu jamais imaginaria que eu estaria fazendo isso e aí isso vai crescendo, quando você pensa que, ai, agora beleza, deu uma descansada, a coisa vai tomando uma proporção que só piora, quando você menos percebe, você já tá pensando uma outra coisa, que eu falo, cara, que genial, eles manipulam os seus sentimentos durante o jogo pra fazer você pensar assim, você pensar assado e faz muito sentido no fim das contas, essa era a verdadeira intenção da Naughty Dog em contar essa história e isso é muito sensacional. Sim, cara, uma coisa que o Neil Druckmann não é, e isso o Ale até falou comigo, cara, porque ele zerou primeiro e a gente ainda tava conversando e o Ale virou pra mim, cara, e falou, Caio, uma coisa que o Neil Druckmann não é, é previsível, então só espera, sabe, e realmente, eu falo isso, inclusive na análise do combo, né, que a gente gravou hoje mais cedo e a gente discorreu bastante sobre isso, né, de que, meu, surgiram vários spoilers aí, muita gente teve um pouco da, cara, esquece esses spoilers, esquece. A jornada, ela é tão incrível que faz cada segundo valer a pena, o porquê das coisas faz muito sentido, então se você viu e de repente tá pensando em não jogar por causa disso, esquece, porque inclusive tem coisas erradas que você tá pensando. Tem. Então, cara, vai fundo nesse jogo porque você vai ter uma experiência única. Eles evoluíram a máxima potência, esse jogo. A parte final ali, obviamente a gente não vai comentar, mas chegou num ponto, cara, que eu virei pro Alê, eu falei assim, cara, graças a Deus, eu respirei aqui, nossa, tá acabando. Aí acontece uma parada lá, eu falo, meu Deus, não é possível, cara, não é possível, não, véi, faz isso comigo não. Aí eu comecei, eu falei com o Alê, eu comecei a sentir um embrulho no estômago depois da calmaria que deu a achar que, tipo, nossa, acabou. Não, cara, não acabou. Aí eu fiquei aquele negócio tenso pra caraca até de fato chegar no final ali e aí a gente desaba, fi. Aí a gente desaba porque assim... É aquela manipulação de sentimentos, cara. Isso. Ela te coloca numa posição que você não quer estar, mas você precisa. E aí você fala, velho, o que tá acontecendo, cara? E a gente tá falando muito aqui da Ellie, a gente comentou sobre essa outra personagem também, a gente falou dessa conexão que as duas têm. Ela é uma peça-chave pra que você possa entender todo esse ciclo de ódio que tá acontecendo dentro ali. Esse jogo, assim como o primeiro, mas esse eu acho que ele faz mais e melhor, ele te apresenta novos personagens que agregam demais, enriquecem demais a narrativa, né? E eles têm, inclusive, bagagem pra possíveis DLCs e tudo mais, porque o primeiro a gente conheceu o Left Behind, que foi quando a Ellie foi mordida e ela ajudando o Joel a voltar e tal, mas a gente viu o Henry, o Sam, o Bill, que são personagens muito legais que poderiam ter um background interessantíssimo. E nesse aqui a gente vê também a mesma coisa numa potência muito maior, né? Então, The Last of Us, ele tem o apocalipse, a sociedade tá arrebentada, existem várias facções, os serafitas, os lobos, que se comportam de maneiras diferentes, tem ideologias diferentes, mas The Last of Us é um jogo sobre a humanidade, né? Você tem isso aflorado a todo momento. Por mais que você tenha o seu ciclo de ódio, você ainda tem que lidar com questões pessoais que você não abandona de uma hora pra outra. Exato. Você ainda continua sendo uma pessoa na sua essência, com as suas complexidades. Então, ele te fica muito claro, ele te entrega assim e faz você entender na marra. E você fica com os nervos, a flor da pele, o tempo inteiro ali dentro, entendeu? Eles fazem isso muito bem, eles trabalham esse sentimento na gente. E eu comentei com o Ale, cara, depois que eu zerei, eu tô gravando essa análise aqui pra vocês e tudo com o Ale, eu não digeri ainda, cara, eu tô digerindo o jogo. É? Vocês vão terminar o jogo, vocês aí que estão assistindo agora, vocês vão terminar e vão ter esse mesmo sentimento, vocês vão ficar digerindo, vão ficar repassando diversos momentos nas suas cabeças. Eu só sei de uma coisa, preparem os lenços, tá? E pra quem gosta de ser filosófico, como eu gosto, você também, acho que a nossa galera no geral tem ali uma ideia de não só jogar o jogo e aproveitar aquele momento, mas de buscar mensagens e reflexões que aquilo tá te trazendo e o The Last of Us Part 2 ele é recheado disso, cara. Ele te coloca questões filosóficas, uma mais pesada do que a outra, decisões extremamente difíceis que se fosse você, se você se coloca naquele lugar, eu tenho certeza que você não saberia o que fazer ou se soubesse, ia ficar incomodado com isso, sabe? Então você sente isso o tempo inteiro. Exatamente, cara. E isso, a gente deve muito à interpretação dos atores que fazem a Ellie, Joel, entre outros personagens que estão ali participando, entendeu? Nós dois aqui, eu e o Ale, nós jogamos ele dublado em português do Brasil e tá um espetáculo o negócio, sabe? Muito bom. Uma das melhores dublagens que eu já vi. Exato, cara. Aqueles probleminhas que a gente tinha no 1 do áudio ficar muito baixo, tinha alguns momentos, eles melhoraram isso, cara. Eu acho que foi um momento ou outro que pra mim ficou um pouco baixo, mas acho que é porque eu não tava posicionado de uma forma que o áudio viria pra mim, porque o trabalho de áudio foi tão bom que quando você tá de costas ou quando você não tá de frente pro personagem, você escuta de uma maneira diferente as coisas, entendeu? Isso é muito legal. Esses problemas que tinham no primeiro de áudio baixo e tudo, eles melhoraram e as expressões faciais, meu amigo... São impressionantes, cara. Você vê nos olhos da Ellie quando ela tá enforcando ou quando ela tá, enfim, matando alguém, infectado e tal. Você vê a raiva tomando conta, ela se transforma, numa personagem muito mais assustadora do que todos os seus inimigos. O trabalho de animação, de motion capture, de dublagem, da dramaticidade no geral, o trabalho dos atores e tudo que envolve isso, tá fantástico, uma obra-prima. Sim, exatamente, cara. Você sente ali, tanto nos momentos de ternura, quanto nos momentos de raiva, nos momentos de tristeza. Todas as emoções possíveis ali que o The Last of Us passa pra gente, é tudo muito transparente. a gente não olha com um olhar de estranheza, tipo, não passou essa emoção pra mim, não. Não, cara. Eles passam e ainda passam de uma maneira muito mais amplificada pra gente, porque é como se a gente estivesse ali dentro sentindo tudo que tá acontecendo. O Naughty Dog novamente tá de parabéns. Eles fazem isso com a Chartered, fizeram, né? Fizeram com o The Last of Us e novamente repetiram de uma maneira melhor no The Last of Us 2. Incrível. O que eles fizeram, acho que vai ser sim, cara, um novo divisor de águas. O The Last of Us 1 causou esse tipo de reação nas pessoas e o 2 também vai causar, porque o que eles fizeram tanto na parte de drama quanto na parte de narrativa e a maneira de se contar uma história, cara, é de arrepiar, cara. Bom, meu querido Ale, agora dando aquela respirada funda aqui, entendeu? Depois de descarregar todos esses sentimentos aqui com esse jogo que é muito foda, eu achei ele extremamente superior ao primeiro jogo, entendeu? Dando a minha conclusão aqui no caso, né? Termos gráficos, as mecânicas, história, é tudo muito incrível. Eles conseguiram fazer um negócio, assim, maestroso. E eu fico curioso para poder saber o futuro da Naughty Dog, cara. Quais outros projetos que eles vão apresentar para a gente aí, né, Ale? Concordo com você, cara. Eu tenho também essas mesmas impressões. Ainda acho que a gente vai ver muita coisa legal da Naughty Dog. O que eles fizeram com The Last of Us Part 2 foi, para mim, uma experiência que eu nunca, de verdade, eu falo e repito, assim, eu nunca tinha sentido isso em videogame. eu me emocionei em vários pontos da história. Foi uma coisa que, quando eu me vi emocionado, eu falei, mano, sério? Tipo, do nada. É uma reação que eu tenho certeza que ela é proposital, eles quiseram causar isso na gente, mas é muito forte, é muito profundo. Para mim, é uma experiência incrível, ela é indispensável. Quem tem um PlayStation 4, não pode deixar de jogar. Quem não tem, tem que dar um jeito. você vai ter momentos, cenas icônicas, momentos épicos jogando esse jogo. Acho que não tem mais nada o que falar, né? Os caras estão de parabéns. Exatamente, cara. A gente vai ficando por aqui, então, meus amigos. Essa foi a nossa análise completa do The Last of Us Part 2 aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí. Antes da gente ir a ler, por favor, meu amigo, fale um pouco mais aí do seu trabalho no Combo Infinito, onde o pessoal pode achar vocês. Sim, muito obrigado mais uma vez pelo convite, Caio, é sempre um prazer, uma honra aqui com vocês, gente. Pô, se dá muito bem, eu adoro fazer essas coisas com a galera. Eu sou o Aleptecos do Combo Infinito, vocês podem procurar Combo Infinito em todas as, praticamente no YouTube, no Facebook, a gente faz lives todos os dias lá no Facebook, no Instagram, Aleptecos, no Twitter também, tem tudo lá, cara. Vocês podem aí procurar a gente que vocês vão encontrar. Qualquer coisa, pergunta para o Caio, de coração, cara. Muito obrigado pelo convite e me dá a oportunidade mais uma vez que eu gravei hoje um vídeo para o Combo e foi muito bom, eu tirei muita coisa do meu ombro que eu estava sentindo sozinho, compartilhava só com você e foi muito legal gravar a análise lá no Combo e foi excelente gravar a análise aqui com você porque eu pude também ter a oportunidade de falar mais coisas. Acho que você vai até concordar comigo, a gente pode ficar falando um mês aqui de The Last of Us Parte 2 que não vai ser o suficiente, né? Não vai, cara. Então é isso, meus amigos, as redes do Combo Infinito, canal do YouTube, Face, vai estar tudo aqui no comentário fixado para vocês, acessem lá, cara, dê uma força para os caras que fazem um trabalho espetacular, sempre foram inspiração para a gente para o Meia Lua aqui. Por favor, sigam lá, prestigiem o trabalho deles que é muito importante e a gente vai ficando por aqui. Um beijo, gostou, você dá uma olhada para o pin esquerdo e direito de cada um de vocês, até mais. Valeu, já posso ser o Alanis de novo. Exato.